E aí torcedor palmeirense, excelente sabadão pra vocês, canal Porco Raiz passando pra trazer um pouquinho de informação, algumas informações rápidas desse início de sábado pra vocês, tá legal? Mas antes da gente ir pro vídeo, queria pedir pra você, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, dá aquele like maroto pra qualificar esse vídeo, pra que ele possa chegar a mais palmeirense, tá legal? Agora sim a gente vai pro vídeo, antes da gente ir, queria pedir pra você, se você gostou do nosso canal e das nossas informações, Seja membro, precinhos baratos que você consegue ajudar esse produtor de conteúdo a trazer mais informações pra você, tá legal? Vamos pro vídeo! Música Torcedores, vamos começar falando de mais uma decisão adiada na gestão Gagliotti, que vai passar automaticamente pra próxima gestora, provavelmente, em 99% a Leila Pereira, que vai assumir o nosso Palmeiras, é óbvio, né? Então essa decisão também vai ser tomada por ela. É a questão da mudança do Gol Sul, aliás, do Gol Norte para o Gol Sul, que é um pedido da nossa torcida organizada, em função de dar um pouco mais de pressão em cima do gramado, em cima das quatro linhas, devido à proximidade do Gol Sul. O Gol Sul é mais próximo do campo do que o Gol Norte, onde fica hoje a torcida organizada, tá? O Gagliotti diz que não dá tempo dele fazer esse pedido, porque envolve questão da polícia militar, envolve alguns órgãos públicos que têm que fazer alterações na questão de acesso ao estádio, uma série de coisas. Então, provavelmente, quase 100% de certeza, que para a sua gestão não vai haver essa mudança do Gol Norte para o Gol Sul, então, provavelmente, a Leila Pereira é mais uma atribuição para ela tratar na sua gestão assim que assumir. Queria falar também do William, né? Que volta para os treinos depois daquela questão chata que aconteceu com a sua família, a perda do seu filhinho, né? Que a gente noticiou aqui no canal anteriormente. E o William voltou ali e foi entrevistado pelo Fernando Prats, pela TV Palmeiras, como nós damos todos os créditos. Vou colocar um trechinho aí da entrevista que o Prats fez com o William. O William que está muito agradecido pelo apoio que ele recebeu da torcida palmeirense. Aliás, o William é um cara sensacional, né? Não tem como não apoiar o William. É um cara extra-campo, extremamente correto, decente, responsável e dentro de campo sempre fez tudo aquilo que pôde para ajudar o Palmeiras. Vamos para um pedacinho do vídeo aí. Fernando Prats entrevistando o William. Vamos lá. Como tu recebeu essa onda de solidariedade, uma situação extra-campo que aconteceu, né? Muitas vezes as pessoas acham que o jogador de futebol para eles é um super-herói, é uma pessoa que está imune a todas as situações fora de campo. Realmente tem coisas que nós não entendemos e pode ser que eu não vou entender e mais uma coisa eu tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas e é nele que estamos firmados, né? Na sua palavra, né? Estamos firmados aí na rocha. Estou muito feliz, né? Estou muito feliz, né? Saber que tem tantas pessoas que a gente nem conhece, que estão dobrando seus joelhos, que estão em oração por nós, né? E isso também a gente sente. O clube, né? Ser tão sensível nesse momento de... Não somente em respeitar, mas dar toda essa liberdade para eu cuidar da minha esposa, cuidar de mim. Então foi... Está sendo importante, né? Eu tenho uma conversa praticamente diária com a diretoria, né? Ele sempre preocupado com isso. Mas estamos aí, né? De cabeça erguida, firme e forte. Realmente são fatalidades que, infelizmente, a gente não está imune e as coisas, né? A nossa vida, ela continua, as pessoas dando todo o apoio para eu continuar fazendo o meu melhor aqui dentro do clube. É, torcedores, e para finalizar esse vídeo rápido dessa manhã de sabadão, você, se quiser assistir a final da Libertadores no Uruguai, você vai ter que colocar a mão no bolso, torcedor. Começaram as tratativas entre Comembol e clubes para definir o preço do ingresso para a grande final que vai acontecer em 27 de novembro próximo agora, tá legal? A Comembol inicia a negociação com 250 dólares o ingresso para a grande final. O que daria hoje, na cotação da moeda, coisa de 1.300 reais. Então, que preço salgado, hein, torcedor? Você soma isso ao custo da viagem para o Uruguai, que deu uma hiper, super disparada depois da definição da final, né? É... vai ficar, assim, muito caro. Vai ficar muito dispendioso você ir assistir essa final, né? Muitos torcedores vão para o Uruguai para ficar no clima, ficar no entorno do estádio, só sentindo essa vibe, né, da final. E não vão conseguir entrar, porque realmente está muito caro. É... a Comembol espera a liberação de 30%, isso já é certo, né? Mas espera a liberação de mais de 50% e de até 100% da capacidade total do estádio. É... isso vai ficar por conta das autoridades sanitárias lá do Uruguai, que ainda estão por decidir ir até 27 de novembro, alguma coisa pode mudar. Inicialmente, a Comembol pede para os clubes que contem apenas com 7.500 ingressos cada um, haja visto que 30.000 já estão liberados. Então, 15.000 para dividir entre os clubes e 15.000 para a Comembol fazer a sua divisão, a sua venda local e passar para os seus acerclas, etc, etc. Então, assim, o que eu queria deixar já avisado é que, inicialmente, 250 dólares, tá? Vai ser negociado. É... os clubes brasileiros vão tentar baixar, puxar isso para baixo, para facilitar a ida de seus torcedores, mas isso ainda não está decidido. Vai ser decidido nas próximas duas semanas e quando baterem o martelo a gente traz a informação para vocês, tá legal? Não se esqueçam, amanhã o Palmeiras joga, Palmeiras e Inter no Allianz Parque, às 16 horas teremos pós-jogo, obviamente, na vitória ou na derrota. Para a gente trocar ideia, o nosso pós-jogo agora vai ser assim, torcedor. Se a gente ganhar, vem aqui comemorar com a gente. E se a gente perder, vem aqui reclamar e chorar com o porco raiz, tá legal? Então a gente vai ter o nosso pós-jogo às 18 e 15 minutos, tá? 15 minutos depois dos encerramentos da partida, valeu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, avante palestra!